E aí, então ficou em 5 mil no total aí, 5 mil? Assinar esse papel aqui em cima, amor? É isso aí, agora é transferência pra São Paulo, eu sei que vai ter que comprar passagem aí, porque ele foi preso. Não, pode deixar, é com nós, valeu, amor. E aí, carioquinha, bora, mano? O que aconteceu aí? E aí, vamos embora, mano. E aí, deu certo? Não sei nem da união de dinheiro, mas arranjei. 5 mil, velho, minha, nossa. Caiaco. Vamos embora. Aí, tua motinha, muito louca, mano. Muito doida, né, mano? Gostou? Gostou dela? É, mas eu acho que não ganha na minha, não. Você acha que não ganha da sua? Não, não ganha, não. Ah, pode crer, mano. Você acha que ganha? Se eu acho que ganha? Eu acho que perde. Ah, não sei quantas cilindradas essa motinha, mano. Na realidade, eu ganhei agora, tá ligado? O Riazinho mandou e falou que tinha um amigo dele no Rio de Janeiro que tinha uma... Que viu uma ideia, então, mano. Que tinha, como que fala? Uma garagem, moto e carro, né? Ele moto esportivo, carro esportivo e mandou pra mim, mano, de placa rebital, mano. Você olha o bop aqui, velho. Aqui no Rio de Janeiro tem o bop, mano. Caiaco. Vamos fazer o seguinte, vamos naquela favela da Rocinha pra eu conhecê-la? Vamos. Só que é o seguinte, chegou lá no retão lá. Conheço um pouco o Rio de Janeiro. Chegou um pouquinho lá na e vai puxar, esticar, tira a racha. Então ela vai esticar pra ver qual que é mais rápido. Sim. Quero ver se essa região sai sua corre. Vou passar fora vermelho perto da polícia, cara. Ah, poucas. Poucas, mano. Caiaco, mano. Essa sua corre pra caramba também, mano. Vai cuidar bater aí, meu Deus. Opa. Olha aqui, esse cara. Fica no meu outro, mano. É outra não ainda. Vem na faixa de cá. Não, isso é doido, mano. Tão vendo. Tá cara doido. Eita, mano. Mas é, tudo onde você tá indo? Meu Deus, onde você tá indo? É por aqui, não é não? Não sei, você marcou alguma coisa, hein? É aqui, eu marquei. Então bora, vamos por aqui, então. E aí? Ah, vou cantar o fone, pode ser? Canta aí, então. Canta aí, mano. Canta aí, mano. Olha aí. Favela bonita. Amigo me vejando. Aí dá pra puxar aqui, ó. E se mazou. Pô, cuidado aí. Puxar aqui, ó, mano. E se mexer com nós, a bala come. Vamos puxar aqui no sinal? Bora, daqui então, não vai ficar? Daqui. Eu quero ver, então. Vou cortar de girão. Vai. Na hora que abrir o sinal não é baixo. Nossa, já tinha feito tudo do lado aí, né? Uma ave, mano. Opa, quase cortei aqui. Vai, abre. Vai. Vai. Vai, frita o pneu mesmo, rapaz, ó. Vai. Abri, abriu pra nós. Vai. Pega nada. Deitem a moto. Olha só, mostra de janel. Caramba, 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 caramba. Mano! Cheguei. Nossa, parceiro. Que panca... Mano, essa moto é blindada, pai. Pensa que ela tá funcionando ali, né, mora? Deixa eu ver se ela tá bem, né? Deixa eu ver aqui. Tem que rezar, ó. A bomba acima, boa. O que foi? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sobe aí. Olha que coisa perto daquele botãozinho. Relaxa. Bora. Caiaca, mano. Ô, louco. Dá bem que eu tô de capacete hoje, mano. Senão eu tinha arrebentado o crânio. Vai, vambora, vambora. Vambora, eu tô com... Já puxei o botão. Você não pega nada, ô, peraqui. Não pega nada. Você tá perto do bop aqui. Eita! Eita, louco! Eita, nós. A viatura ali do bom apelê, velho. Corre, velho. Tô maluco. Ai, não caiu pra prisão, não, mano. Não, mano. Vambora pra dentro da favela. Não vai pegar, não. Não chega, não. Não vou pra favela, não. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Ô, louco. Ai, não. Eu nem conheço os caras dessa favela aí. Oiê. Caiaca. Nem venho. Ei, capotou. O que foi que capotou ele? Ai, vambora. Oiê. Oiê. Oi, louco. Oiê. Vambora, vambora. Vambora. Continuando. Calma, Brutão. Tem que atirar no pneu, mano. É o bloco. É o cacaca na caveira, malandro. Caiaca. Caiaca. Chovou. Quero vir pegar eu, menino. Não pegar nada. Pegar nada. Cadê? Eita. Estou firando mais forte agora. Ih, perseguição na rocha tão ruim. Perseguição na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Cuidado, botei na goia de rei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, louco, velho. Ô, louco, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Cuidado, meu Deus do céu. Aqui é pra vocês, pop. Não pegar nada, mano. Não pegar nada. Ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, ele tá longe já. Não vai pegar nada, velho. Só quero ver nessa curvada. Tem uma curvada ali, mano. Que agora é capô, tá. Cadê você aqui, mano? Cheleou aqui. Cheguei, vambora. Gente, tá chegando perto. Tá chegando perto. Que era? Ele vai passar, ele vai passar. Ele tá, ele tá. Ai, tá me preençando aqui. Nossa. Meu Deus do céu. Batei na minha turma dele já. Otário. Ai, caramba. Ai. Ei, tu bota. Ai, caramba, bota aqui. Sai daqui. Vou te dar, meu Deus. Meu Deus. Eita. Capotou. Nossa, que apotou. Nossa, que apotou. Bora, bora, bora. Aproveita, mano. Chica, chica. Vambora, bora. Chica da fuga, meu Deus. Dá fuga. Só bololô e blá, blá. Bololololololololololó. Você é louco, tio. Agora eu estiquei, mano. Nossa, tô esticando. Nossa, tá maluco. Deixa eu bater no rio. Ai, caramba. Breca, breca. Nossa, eu boto no freio. E aí, o quê? O que é? A fuga é doida, rapaz. Vambora, rapaz. Vamos achar um rio aqui pra nós se banhar, mano. Tá caçando. Se escondendo no meio do mapa aqui. Sei lá. Deve ter um rio aqui perto. Ih, ó. Tô ligado, gente. Não é de feio. Vambora. Como isso é? Acho que é por aqui, ó. Ô, louco. Os caras construíram uma pista aí. Caramba, essa moto aqui corre, doido. Só que eu doitando ela nas curvas, mano. Provelo. Pro amor, tu corre, hein, mano. Demais, né? Tá mexendo. A XJC aí, né, filho, pai. Caralho, nada. Ó, quer dizer... Deve nada. Ô, louco, malandro. Ó, ó, ó. Deitando a curva, pai. Ih, eu lembro que o rio é por aqui, mano. Eu acho que é aqui, ó. Deve ter um. É aqui, cara, que eu acho. Ele tá muito longe de nós, pai. Ah, cê é louco! Caraca, pegamos e demos um bololô em cima da polícia. Boa penada. Caveirão virou caveirinha, rapaz. Bololô e vral. Bololô e vral, cara, aqui. Só faltou umas novinhas na garupa. Pra completar a festa, rapaz. Ai, tô chegando no rio, hein, mano. Riozinho aqui que tem na Cristal, no Rio de Janeiro. Nossa, as morrões do rio é bonito, né, pai? Vendo? Ai, ó. Nossa, menor. Chegamos, hein. Não riu aqui. Nananana, não, mas caraca, hein. É, é, é. É contado porque descem. Dentro de um citroen. Ai, nós convida porque sabe que ela vem. De transporte, nós também. De Ronyet, um mil e cem. De XJ carenada, pra novinha ver que tem. Esse é louco, pai. Né, tá de XJ carenada. Segura aí, novo sucesso. Banha a voz. Vambora pular na cachoeira? Segura. Está alto. Vamos pular, vamos pular. Nossa, o som está se pondo. Máscara caindo. Vou apicar o meu poeira. Já vou eu. Uhul. O que é isso, pai? O que é isso? Grita isso. O que é o moço aqui embaixo? Vou pular. Tem um tubarão ali. O que é isso? Ô, senhor. O que é isso que eu estou fazendo aqui na minha cachoeira? O que é isso que eu estou fazendo na minha cachoeira? Não, caduque. Você está caçando, senhor? Você é caçador? Eu estou. Olha ali, tem um cara bichão ali. Tem um bicho ali, um beadinho. Se viga. Cadê ele? Presta atenção. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Tadinho do bicho. Você vai bater no bicho, não. Vai bater. Olha, meu Deus do céu. Ele não está mirando em mim. O cara é louco. Qual é? Qual é a cara que vai morrer? O que é, dois? Pega a moto. O que é aqui, mulher? O que é que o cara é doido, moleque? Aqui puxei, meu irmão. Aqui puxei. Aqui puxei, ó. Aqui puxei, ó. Aqui puxei, ó. Aqui puxei, ó. O gole, gole, filha lá. Vamos embora, dois. Vamos embora, vamos embora. Mete o fogo ali, não. Mete macho. Mete macho, velho. Mete o coelho. Quanto é que eu peguei o coelho. Vai ter páscoa mais para as crianças. Coelho. É o coelho. Manturei. Você é louco, mano. O bagulho é louco. Tem um posto de gasolina ali, mano. É sim, loca lá, mano. Ah, dentro do coelho. Olha que não. Só vamos chegar. Só vamos chegar. Só vai esticar. É gololó. Deitou na moto, vai, filho. Como é que vai? Tá maluco, só. Tinho é brabo, cara. Tinho é brabo, ó. Aí, chegamos no coelho. Só vamos. Caiaca. Caiaca. Cê é louco, aqui o posto de gasolina. Vamos mocar aqui, ó. Já era. Ninguém sabe esconder atrás dessas madeiras, motinha aqui, ó. Já era, pai. Vai esconder aí, cariapinha. Se não, vamos, vamos, pai. Vamos comprar algum hambúrguer ali. Burger King. Vai, vai. Vai, vai. Deve ser ruim, Burger King. O que é que é? Vem. Tem quase que escolha, hein. Vamos, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.